Como nascem as pesquisas PPG com o FJF Olá pessoal, me chamo Antônio Bastos, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bem, a nossa turma de mestrado está preparando vários podcasts bem legais, cada um falando sobre as suas pesquisas. E hoje, nesse projeto de divulgação dos nossos esforços, eu vou falar com o meu colega Bruno Feliz. O Bruno é sociólogo, formado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, e veio aqui para Juiz de Fora para fazer o mestrado em outra área, veio fazer com a gente da comunicação. E aí Bruno, primeiramente bom dia para ti. Pesquisando um pouco da tua trajetória acadêmica, vi que tu foste um dos fundadores do jornal universitário da tua universidade, né? Fala pra gente, como foi essa experiência? De onde surgiu a ideia de mobilizar um jornal universitário? Pelo que pesquisei, na tua universidade não tenho curso de jornalismo, certo? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes. É, você está certo. Nosso Centro de Ciências Humanas contempla apenas o curso de Ciências Sociais, Pedagogia e Administração. A construção da ideia do jornal Enfiano não é própria minha. Surgiu em 2013, quando alguns membros do DCE lançaram um edital recrutando membros para formar a primeira equipe. E, infelizmente, na época, apenas eu acabei me inscrevendo. Dois anos depois, já inserido no movimento estudantil como vice-liderança do centro acadêmico do meu curso, eu notei que havia uma monopolização da divulgação e relato das notícias, que eram noticiadas apenas pela assessoria da universidade ou por jornais locais que redigiam conteúdo a partir de um olhar externo à universidade. Vi que muita informação boa que nós do movimento estudantil tínhamos acesso não era publicizada para os demais estudantes e que quase nenhuma ação do movimento estudantil era reportada pela mídia institucional ou local. E foi a partir dessa inquietação que, em 2016, assumi a responsabilidade de lançar um novo edital de recrutamento. E, dessa vez, o resultado foi bem melhor que o esperado. Conseguimos preencher todas as funções logo no primeiro mês e o jornal acabou cumprindo sua função social no tempo que ele esteve em funcionamento. Hoje, o projeto encontra-se pausado por motivos políticos internos da nova gestão estudantil, o que é uma pena. Ah, é uma pena mesmo, cara. E, bom, tu és formado em Ciências Sociais, agora faz mestrado em Comunicação aqui na UFJF. Fala pra gente, como é que está sendo esse processo de mudança, né, de troca de área? Cara, pra mim está sendo uma grande vivência. Já estava entre os meus planos, quando eu estava cursando a graduação, que eu seguiria com uma carreira acadêmica. Porém, a área nunca esteve muito bem definida, porque eu sempre compreendi a multiplicidade de caminhos que o curso de Ciências Sociais podia me proporcionar. Eu lembro que durante o processo de selação do mestrado aqui no PPG-COM, os professores disseram falta muito referencial teórico da comunicação no seu trabalho. Eu lembro que eu tinha falado que tinha interesse em seguir minha pesquisa pelo método de análise do discurso. E quando me perguntaram análise do discurso, mas de qual escola? E foi a partir dessa indagação que fui percebendo, aos poucos, a complexidade da pesquisa na área da comunicação. Mas, no geral, tem sido bem tranquilo. Muitos autores que vim nas disciplinas que cursei aqui até agora, eu já li ou tive contato em algum momento da graduação. Saquei, cara. Que bom. E acho que o legal das ciências humanas é essa riqueza interdisciplinar, esse diálogo e diferentes perspectivas sobre temas que às vezes são bem comuns. E, bom, aqui no mestrado você estuda mídia e cannabis. Eu vi no teu látice que tu pesquisas isso já desde a graduação. Nos diga, de onde surgiu o interesse de estudo por esse tema? Então, Antônio, como sabemos, toda pesquisa surge a partir da observação que gera uma inquietação no pesquisador. O meu interesse em estudar cannabis surgiu a partir da minha experiência de vida na juventude. Eu comecei a andar de skate com 14 anos e, no geral, meus amigos mais próximos daquele nicho eram meninos negros e de baixa renda. E, concomitante a essa vivência, eu estudava em um colégio particular de elite, onde as conversas e os assuntos que se debatiam eram completamente diferentes do ambiente cujo eu convivia com os meus amigos do skate. A única coisa que era similar entre esses dois nichos, fora a língua portuguesa, era o consumo de cannabis. Naquela época, os usuários de cannabis frequentavam um lugar em comum onde se fazia o uso. Os grupos ali não se misturavam, porém se respeitavam, cada um no seu espaço, dentro de um mesmo local, que era uma praça pública, no caso. Mas o que me despertou aquele alerta, que nos dias na nossa cabeça, que tem alguma coisa de errado aí, foi no modo de abordagem que a polícia militar praticava ao abordar os dois grupos. O grupo de adolescentes de elite nunca eram tocados pelos policiais e, já de antemão, alguns se afirmavam filhos de sei lá quem e os policiais logo iam embora. Agora, quando a abordagem era direcionada aos skatistas, o contato físico era certo e o contato físico agressivo. Jogavam nossos skates longe e faziam uma abordagem super hostil. Eu vi o ódio no olhar daqueles que passavam por aquele constrangimento público, cujo único crime cometido era fumar cannabis. Vi amigos de escola que foram abordados com 100 gramas de cannabis na mochila e tiveram seu material confiscado e nem para a delegacia eles foram levados. Enquanto, do outro lado, vi amigos levando tapas de chutes pelo policial que havia achado uma ponta de cigarro em um bolso furado na mochila. Também vi amigos que tiveram que assinar o artigo de usuário por apenas portarem uma dolinha de 1 ou 2 gramas de cannabis. Foi ali naquela vivência que eu comecei a perceber que tinha algo de errado. E foi na universidade que eu tive o contato com o conteúdo acadêmico, principalmente jornalístico, na área da cannabis. E daí em diante, acompanhando o cenário político, os avanços científicos da cannabis, as novas políticas sendo implantadas nos Estados Unidos, Canadá, Portugal e em outros países, que eu conseguia entender qual a situação do usuário atual no Brasil. E que isso só se mudaria mudando as nossas políticas sobre drogas. Mas o desafio no momento era qual argumento legitimaria a minha perspectiva de que a cannabis deve ser regulamentada. E o que me veio à cabeça foi o argumento econômico. Porque na época e até hoje o assunto da pauta é crise. O país está em crise, a saúde está em crise, a segurança pública está em crise, o setor agroexploitador está em crise, tudo está em crise. Então foi juntando tudo isso que surgiu a ideia de elaborar um estudo denso nos moldes de uma monografia que apresentasse propostas e fatos de como a regulamentação da cannabis podia salvar o Brasil de uma crise financeira. Ah, cara, que legal. E tu disse que tu pesquisou a cannabis por um viés político e econômico, certo? Agora no mestrado, como tem sido estudar a cannabis na comunicação? E antes de tudo, o que te motivou a cursar a comunicação aqui na UFJF? Cara, nada me motivou ao certo em fazer um mestrado em comunicação. Aliás, na graduação eu nunca gostei de jornalista. Assisti ao Globo News e sempre ficava bravo porque ele sempre chamava o jornalista para falar N baboseiras em vez de convidar um cientista político para esclarecer temas de política e sociedade nos programas jornalísticos. Então eu sempre duvidei da ética desse profissional, mas hoje vi que era um total pensamento de senso comum e hoje já inserido minimamente no meio, eu desmistifiquei essa imagem que antes eu tinha da profissão. Mas como eu disse a você anteriormente, eu já tinha em mente na graduação cursar um mestrado acadêmico, porém a área nunca foi bem definida pela universidade, na universidade, perdão, devido à diversidade de caminhos que o meu curso me proporcionaria. Então, logo depois de formado, eu comecei a pesquisar por cursos e universidades nas quais eu tinha interesse e que também dialogasse minimamente com a minha pesquisa. Fiz uma lista, então, com datas e provas, e a primeira prova era aqui na UFJF para o curso de comunicação. A comunicação sempre dialogou com o meu tema. Durante o processo de elaboração da minha monografia, uma coisa que me soltou aos olhos foi como a mídia televisiva produzia um conteúdo e discurso que estereotipavam claramente o usuário de cannabis e muitas vezes o colocavam no mesmo enquadramento que o usuário de crack. Percebi como nossas relações são enviesadas pelo discurso midiático e como esse discurso estava contido de um excessivo senso comum. Então, eu me dediquei a escrever um capítulo que foi intitulado O papel da mídia no processo de criminalização da cannabis, visto que foram os veículos midiáticos de época, principalmente com a disseminação de fake news, no caso dos Estados Unidos, onde se deram os primeiros argumentos que legitimaram a proibição da planta. Então, eu não tive muito problema em pensar em um projeto de dissertação para apresentar na banca. Como disse anteriormente, o principal problema era a falta de referencial teórico da área, mas que já se vem resolvendo esse problema com facilidade graças à tutoria da minha orientadora, a professora Sônia Virginia. Esse estudo de hoje, ele não foca apenas no processo de criminalização. Eu me debruço sobre questões atuais, como a produção do estereótipo do usuário também nas mídias alternativas, no caso, as mídias digitais. E como também esse novo campo de discurso serve para produzir um conteúdo não estigmatizado e é capaz de mobilizar politicamente os usuários de cannabis. Entendi, cara. Que interessante mesmo. E depois de finalizar o mestrado, tu pensa em fazer doutorado? Continuareis com esse tema e na área da comunicação? Sim, sim. Pretendo seguir carreira acadêmica, cursando doutorado, pós-doutorado. Mesmo embora eu tenha descoberto a sala de aula em 2015 e isso tenha me despertado um grande desejo de lecionar para jovens do ensino médio público, eu pretendo seguir, sim, a carreira acadêmica, mas, se possível, atuando também como professor do ensino médio. Agora, se eu pretendo seguir um mestrado na área de comunicação, isso eu já não posso afirmar. Vai depender muito dos rumos da minha pesquisa e de novas inquietações que surgirem. E como eu disse a você, as ciências sociais é um campo muito vasto de pesquisa. Então, eu não teria problema em cursar um doutorado em sociologia ou em ciências políticas. Xobro, não. É isso aí, então, cara. A gente encerra aqui mais um podcast dessa série super bacana que estamos produzindo no mestrado. E já convidamos você a ouvir os outros podcasts também, que são temas e trajetórias que podem me interessar. Um abraço e até a próxima. E aí E aí